Peixes Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Ideias claras e firmes predominam e eliminam suas dúvidas. Seu bom humor é comunicativo. Você precisa ativar sua resistência e, felizmente, está em boa forma. Equilibre sua dieta de acordo. Você estará muito mais focado em assuntos pessoais. Um ganho financeiro está por vir. Você ficará ainda mais sintonizado com as necessidades do seu corpo. Então aproveite para cuidar da sua alimentação. Ideias fixas naturalmente permitirão que você evite assumir muito de uma só vez. Você está cada vez mais perto de seus objetivos. Você se sente cansado e precisa fugir, mudar de áreas e fugir da agitação diária. Humor Você vai adotar distâncias saudáveis com certas pessoas e assim evitará complicações no futuro. Sua visão de longo prazo fica mais clara e você terá uma perspectiva melhor sobre os obstáculos que precisa superar. Ele irá ajudá-lo em seu trabalho. Você sentirá um forte desejo de paz, tranquilidade e solidão. É uma boa ideia evitar qualquer agitação hoje. Amor Uma renovação em seus sentimentos torna-se possível. Você tem que deixar de lado alguns costumes para aproveitar esta oportunidade na hora. Seu parceiro está pronto. Se estiver sozinho, abra os olhos. Novos caminhos serão abertos em sua vida amorosa. Seja por um encontro marcante ou por algo que desperte dentro de você. O sol está brilhando. Abra suas asas. Seu gosto por jogos de todos os tipos não tem limites. Com sua abordagem despreocupada, você corre o risco de machucar seu parceiro ou não conseguir conquistar alguém. Dinheiro Hoje você tem que se apoiar na estabilidade e na confiança. Consolide suas ideias antes de compartilhá-las com outras pessoas. Você pode acabar em conflito com uma pessoa próxima a você. Se você ficar calmo, vai superar isso, desde que também seja objetivo. Você superará seus medos se comparar seu histórico com o de outros. Essa é a beleza da competição. Trabalho A sorte estará do seu lado se você estiver procurando outro emprego. Haverá também inovações no campo tecnológico. Você obterá o que deseja em termos de contatos gratificantes. Este é um bom momento para formar alianças. Especialmente se você estiver trabalhando no setor empresarial. Você terá algumas surpresas agradáveis hoje de seus superiores em relação a sua atitude e discussões. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.